Alô Apple maníacos! Este vídeo é pra vocês! Nós vamos analisar o iPhone XR, o mais simples entre os últimos modelos lançados pela Apple. Prepare o seu coração! O design do iPhone XR lembra o do 8 Plus, olha aí! A novidade é o sumiço do botão Home e a navegação por gestos. Quem já teve iPhone pode até estranhar, mas acostuma rapidinho. A tela LCD, por sua vez, mantém a qualidade do padrão Apple. Cores vivas e cheias de detalhes. Preste atenção agora na câmera. Esta protuberância aí pode incomodar alguns fãs, mas a qualidade da câmera é muito boa. Mesmo tendo um só sensor, os cliques são super nítidos e impressionam. Quer ver? No mais, o iPhone XR é muito rápido e tem desempenho excelente. Ah, tem também o Face ID pra destravar o celular com o rosto. Funciona super bem! O iPhone XR é uma ótima escolha pra quem pode ter um destes. Aliás, falando nisso, o seu próximo celular está te esperando no site da Trocafone. Acesse e confira as ótimas condições de pagamento. Acesse e... Um, dois魂 con... Um! Um! Um!